Diário do ciclo ou mandala lunar? Qual é a sua preferência? Ou você não conhece nenhuma das duas ferramentas? E mais, qual seria a ideal? Qual é aquela que tem mais consistência pra gente se sentir segura e realmente ter o tão aclamado que eu digo aqui, autoconhecimento cíclico? É disso que a gente conversa hoje, né? Hoje é o dia em que nós celebramos a nossa ancestralidade. Todos aqueles que, aqui no Brasil, né? Todos aqueles que vieram antes de nós e que dentro da visão sistêmica e a visão genealógica, né gente? Que é a realidade. Sem todos esses ancestrais terem vindo antes, como é que nós chegaríamos aqui, não é? Então, hoje é o dia em que a gente celebra aí a vida que os nossos ancestrais tiveram e que possibilitou a chegada da nossa própria vida, né? Eu falo tanto aqui sobre ancestralidade, isso é tão inserido dentro do trabalho da ginecologia emocional, dos workshops, dos cursos, né? Mas vamos lá então. Pra quem tá aqui comigo, contem pra mim, vocês fazem mandala lunar ou diário do ciclo? Escrevam aqui pra mim, ou não fazem nenhum dos dois? Aí vocês colocam, mandala, diário ou nenhum? Contem aqui pra mim pra eu saber como é que vocês estão olhando ou ainda não olhando pra essa questão, né? Porque tudo começa em entender o ciclo. Tudo que a gente fala aqui tem um princípio básico. Se conhecer através do ciclo. Por quê? Porque o ciclo é uma ferramenta muito poderosa de direcionamento. Por isso que eu digo que o ciclo é um oráculo da mulher, né? Só que esse conhecimento ficou perdido lá atrás e com isso nós perdemos muito. Perdemos autoconhecimento e a gente, sem esse autoconhecimento, a gente perde os três As, que são amor próprio, autoestima, autoconfiança. A gente fica perdida. O ciclo fica chamando a nossa atenção pra gente entender um monte de coisa. A gente só briga porque é TPM, porque é dor, porque é cólica, porque é isso, porque apareceu cisto no ovário. E aí é que começa toda a história do quanto nós andamos doentes no mundo de hoje, né? A lua, Daniela, é uma outra parte, né? A lua influencia as fases do ciclo. Primeiro a gente tem que entender o ciclo, né? Então, tô vendo aí. Não sei como fazer, eu iniciei a mandala, mas confesso que nunca concluí. E eu vou explicar por quê, Elisabeth. É muito comum isso acontecer. Ontem imprimi a mandala novamente e decidi iniciar novamente. Deixa eu ver, nenhum, nada. Bom, então vamos lá. A gente tem, vamos falar primeiro da mandala, né? Eu tenho mandala lunar e eu vou preenchê-la. Então, a mandala é uma ferramenta muito comum e mais popular hoje pra dar um start nesse autoconhecimento. Mas ela não conclui. E eu vou explicar por quê. A mandala você pode adquirir em vários lugares. A Morena Cardoso, durante um bom tempo, oferecia gratuitamente pra você imprimir. E o que que ela é? Ela é como uma mandala mesmo. Cadê? Tem várias mandalas aqui. Tem uma aqui do lado. Ó, essa aqui, ó. Essa marrom aqui, ó. Tem a árvore da vida. Isso aqui é uma mandala, né? Porque ela é redonda. E ali no canto, ó, eu tenho outra, uma verdinha. Vocês estão vendo ali, ó. São mandalas. Então, a mandala, você consegue imprimir. Ela é redonda, né? E aí ela tem os compartimentos ali, os pedaços dela, onde você vai anotando em que fase você tá do ciclo. Como veio o seu fluxo, como não veio, quando desceu, quando não desceu, quando começa e termina. Cada frase, cada fase, ó, cada frase. Cada fase, né? Então, você vai começando a colocar ali e ela vai te ajudando você a se entender nela e ela a você se entender no ciclo, tá? Então, ela é uma ferramenta muito comum, muito popular, de fácil acesso, né? Eu não sei indicar hoje. A morena tirou um ano sabático de redes sociais, danza, medicina, né? O perfil. Mas eu não sei ainda se o perfil dela tá ativo, se tá no link da bio, não sei dizer. Mas quem quiser dar um Google, consegue achar. Várias mandalas, vários exemplos, tá? O que eu observo com a mandala, né? Como ela é uma ferramenta que todo mundo tem acesso e fácil, é legal. Mas, se você não tem uma orientação pra começar a fazer sua auto-observação, né, se você não sabe como reconhecer quando termina e começa cada fase do seu ciclo, né? Fica difícil de você adquirir o autoconhecimento cíclico somente fazendo a mandala. Por quê? É por isso que muitas mulheres, como alguém que veio aqui e falou, começam a fazer e desistem. Porque no começo vira uma coisa legal, é até uma meditação você fazer isso, né? Só que depois você começa a ficar confusa, porque você vai anotando aquilo, mas se você não tem uma orientadora, uma mentora ou autoconhecimento cíclico total, você continua sem saber quando começa e termina cada uma das fases do seu ciclo. Você vai só preenchendo, deduzindo, mas a tão procurada segurança em não engravidar no período fétil, fica ainda perdida, tá? Aí, a Madalena Narciso tá falando que o perfil Sou Feminine tem uma mandala sendo oferecida. Então, o que eu acho bacana dela? É legal, desperta o interesse, você começa a fazer aquilo, só que se você não tiver autoconhecimento total, e isso nenhuma mulher desenvolve sozinha, por quê? Porque você precisa de referências, você precisa de direções, você precisa de parâmetros, e se você tiver dúvidas, você tem que ter alguém pra recorrer. É o teu corpo, mas as dúvidas que eu mais recebo, por exemplo, das minhas alunas, é sobre o moco da ovulação. Por quê? Porque fica todo mundo olhando referências de imagens, mas nem todo mundo tem o moco igual, né? E pra saber quando começa e termina cada fase do seu ciclo, que é diferente pra cada mulher, porque algumas têm, por exemplo, a sua lua minguante, que é o período pré-menstrual maior, outras têm o período menstrual maior, outras têm o período da lua crescente, que é o pré-ovulatório maior, tudo pode oscilar. Não é porque uma mulher tem 28 dias certinho de ciclo menstrual que cada fase vai durar 7. Não. Eu sempre, nos últimos meses, 6 meses, eu tive 28 dias, meu período pré-ovulatório só 3 dias. Como é que eu sei disso? É tempo de auto-observação, de referência, de orientação. Então, eu sei exatamente quando termina e começa cada fase. E é essa a propriedade que a gente tem que ter. E você começar a fazer uma mandala lunar, sem ter essa orientação, sem ter se aprofundado nesse conhecimento pra aplicar como autoconhecimento, a mandala vira muito mais uma recriação e muito menos uma ferramenta potente de você saber fazer a contracepção consciente com segurança. De você entender e usar o seu ciclo como realmente um mapa comportamental que ele é. Então, pode ficar gostoso, pode ficar colorida, a mandala pode ficar bonita, mas o objetivo mesmo de você ter propriedade sobre o seu corpo, sobre cada fase, se conhecer e usar tudo isso a seu favor pra desenhar suas atividades do mês, fica perdido. Por isso que eu sou a favor do diário do ciclo. Eu implantei isso já há alguns anos, diário do ciclo não existia antes, eu nunca tinha ouvido. Se alguém fazia isso antes de 2017, eu nunca vi. Inclusive, quando eu conheci a ginecologia natural, me foi apresentada a mandala. Foi quando eu comecei a fazer o trabalho pra um outro público, eu comecei a me desenvolver nisso, que eu desenvolvi o diário do ciclo e observei que, pra mim, eu consegui mesmo desenvolver a metodologia da contracepção consciente só fazendo o diário do ciclo. Uma coisa que eu não consegui com a mandala, porque eu não tinha segurança e nem parâmetros. E aí, quando eu comecei a oferecer isso pras minhas alunas, eu vi como realmente era mais eficaz. Então, por exemplo, eu sei que aqui tem muitas mulheres que fazem mandala e amam. A sugestão é observem se vocês realmente têm propriedade sobre cada fase do ciclo. Quando começa, quando termina, se vocês sabem exatamente qual é a janela fértil, se vocês entendem dentro dessa janela fértil quais são os dias de ovulação, tá? E se vocês estão conseguindo desenhar a agenda de atividade de vocês seguindo quando começa e termina cada fase do ciclo, né? Porque pra gente viver em paz com o ciclo e bem, a gente precisa respeitar cada fase. Respeitar cada fase inclui nós desenharmos a nossa agenda de atividade de acordo com as potências e os déficits que nós vamos ter ou não em cada fase, tá? E aí, pegando por isso, quando a gente fala de diário do ciclo, é porque o que acontece também? Não adianta alguém pegar um diário e começar a fazer as anotações. Então, por exemplo, todas as vezes, na maioria das vezes que eu ofereço algum evento gratuito aqui com aulas gratuitas, eu sempre falo do diário do ciclo, eu sempre dou algumas sugestões pra começar a fazer. E as mulheres que participam dessas aulas começam a fazer. Assim como todo mundo que imprime a mandala. Mas eu sei que elas vão até um pedaço. Por quê? Porque chega uma hora elas começam a ter dúvida. Ah, eu não sei se isso daqui é o meu período fétil, eu não tô conseguindo decifrar quando que é o meu muco da ovulação. Eu não sei distinguir ainda quando é corrimento, quando é fluido vaginal e quando é muco. Essas dúvidas acontecem muito. E aí elas vão perguntar pra quem? Né? Então, eu ensino as minhas alunas a fazerem dentro do curso, elas começam a fazer, né? O workshop antigamente era seis meses de acesso, agora foi pra um ano. E vou dizer pra vocês, nesse tempo todo com seis meses de acesso, durante os seis meses sempre vem perguntas sobre o desenvolvimento do diário do ciclo. Porque quando você não tem uma orientadora, uma mentora a respeito disso, você vai ficar com dúvida você vai começar a perguntar pra outras mulheres, você vai dar Google, mas ter certeza mesmo sobre essas referências que hoje a gente resgata e traz é muito difícil se você não tiver a uma pessoa que conheça tudo isso e que você possa recorrer. por isso que a contracepção consciente é tão delicada. Não porque ela é arriscada, muito pelo contrário. O melhor método contraceptivo é aquele em que a mulher conhece o próprio corpo e sabe exatamente quando ela pode ter relação com e sem camisinha. Claro, consciente de que só a camisinha é amor próprio, porque só ela vai te proteger das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. mas, por exemplo, eu, Karimi, faço isso, eu uso esse método vai fazer 10 anos. Eu só engravidei uma vez quando eu quis. Por quê? Porque eu conheço o meu corpo. A gente chegou na marca de 3 mil mulheres que já passaram pelo meu workshop e que aprendem a fazer diário do ciclo. Quantas tiveram uma gravidez indesejada? Nenhuma. Por quê? Porque é um método muito cuidadoso, muito detalhado, de auto-observação de si e que não é só olhar como é que está o fluido vaginal, o muco e todo esse aspecto que vai mudando na nossa vagina. É se conhecer emocionalmente, perceber como você se alimenta em cada fase e aí depois que você já sabe, quando começa e termina cada fase do ciclo e isso aqui eu vejo que leva mais ou menos uns 90 dias. Três meses fazendo diário do ciclo todos os dias com todos os parâmetros que eu vou passando, todas as informações que eu vou passando. Enquanto a mulher não sabe a janela fértil, eu sempre bato na tecla usa camisinha direto. Usa camisinha direto. Eu nunca recomendo aplicativos que te amaria. Nunca. Eu sou completamente contra porque eles têm uma margem de erro absurda e agora já foi divulgado todos os dados que as mulheres colocam nos aplicativos estão sendo compartilhados especialmente com o Google. Tá? Isso saiu, se não me engano, na Folha de São Paulo dessa semana. Tá? Então, o aplicativo não é você, ele não faz auto-observação, ele não conhece o seu muco, ele não vai te falar se é corrimento ou se é fluido vaginal ou se é muco da fertilidade ou muco cervical da ovulação, ele não vai falar nada disso. E pior, o aplicativo, se a sua menstruação adianta, ele vai contar que o seu ciclo vai seguir a partir daquele dia que adiantou no mesmo modo dos outros ciclos. Só que não, o ciclo varia. E aí, ele puxa como se você estivesse ovulando numa média do que você ovulava. só que a gente varia também durante a ovulação. A gente não vai ovular sempre no décimo segundo, décimo terceiro. Tudo muda conforme as nossas emoções, os nossos comportamentos, a nossa nutrição. Por isso que se conhecer é imbatível. Imbatível. Né? Então, a contracepção mais segura é a natural, é a mulher conhecer o corpo. Porém, nós vivemos numa sociedade que não existe educação menstrual. Se a educação menstrual fosse ensinada da maneira que eu ensino aqui para as meninas desde a infância, nós teríamos mulheres conscientes com autoconhecimento total e com um índice de problemas menstruais baixíssimos e doenças ginecológicas baixíssimo. Também. Por quê? Porque o fato de nós desenvolvermos doenças como ciclo, estão falando sobre a nossa desconexão com o feminino. O fato de nós desenvolvermos doenças ginecológicas tem as respostas emocionais no autoconhecimento cíclico. Uma coisa puxa a outra. Por que que o workshop de ginecologia emocional é um curso completo que ensina tudo isso e dá propriedade para a mulher saber a origem emocional das doenças dela para o resto da vida? Que você vai aprender a fazer essa leitura do seu corpo para nunca mais esquecer. Isso é para o resto da sua vida. Mulheres que não têm útero podem desenvolver esse autoconhecimento? Entender suas fases sem ter menstruação? Sim. Sim. Tá? Mulheres que não têm útero. Sim. Por quê? Porque a gente vai seguir as luas do céu e vai começar a fazer o diário do ciclo com base na lua do céu. Isso tudo eu explico em detalhes. então a gente ter propriedade sobre o corpo a gente se conhecer a gente saber quando é o momento de aceitar um projeto novo a gente saber quando é o momento de falar sim para algo que nós merecemos ter autocuidado tem como prioridade aqui autoconhecimento cíclico porque é ele que vai revolucionar e autoconhecimento cíclico pela minha experiência que não é verdade absoluta mas pela minha experiência desses anos todos eu sou eu carime só posso oferecer para quem aprende a fazer o diário do ciclo a mandala lunar não traz a mesma propriedade por todos os motivos que eu falei aqui ela é muito boa ela é uma excelente ferramenta para te colocar engajada motivada começar a se olhar a se reconhecer mas para você fazer a contracepção consciente e utilizar o teu ciclo como mapa comportamental na minha visão precisa ser algo mais minucioso e que requer mais a sua disponibilidade em se reconhecer nisso tudo que é o diário do ciclo tá eu queria saber o que você hoje é 20 anos atrás tudo tem seu tempo eu aprendi tudo isso quando eu fiz 31 anos eu vou fazer 41 daqui praticamente um mês dia 3 de dezembro então tudo tem seu tempo tem mulheres que chegam aqui na menopausa e falam puxa eu queria tanto ter sabido isso antes mas mulheres que chegam aqui na menopausa precisam saber disso agora porque vão entender muito sobre o que acontecia com elas em idade fétil entender porque passaram pelo climatério como passaram e vão revisitar histórias da sua vida e curar feridas da mesma maneira não precisa estar menstruando e aí alguém falou aqui no começo a gente pode conhecer o ciclo pela lua do céu não a gente não tem como conhecer o ciclo pela lua do céu primeiro a gente conhece o ciclo a nossa lua interna o nosso corpo depois que a gente tá craque nisso passou 3 meses tá sabendo tudo bonitinho já tá bem avançado daí você começa a perceber a influência da lua no céu eu oriento assim quem passa pela minha mão no workshop por quê? porque se você começa a querer olhar as duas coisas ao mesmo tempo você fica completamente perdida então a gente começa por onde? por nós por aquilo que é prioridade pelo nosso ciclo então primeiro eu digo pras minhas alunas sigam todas essas orientações e foquem em vocês no corpo de vocês no ciclo de vocês entendeu? tá bonitinho? pode ir anotando ali a lua que tá no céu todos os dias do diário mas depois quando você se conhece por exemplo eu agora minha menstruação adiantou eu tô hoje no meu terceiro dia do ciclo dia 3 eu agora sei por exemplo que não é um momento de eu ficar gravando milhões de vídeos fazer um curso novo pensar num novo projeto por quê? porque o meu corpo ainda eu tô no terceiro dia de menstruação ele ainda tá com aquela cara de lua minguante meu corpo ainda tá pedindo que eu fique em recolhimento é lá por sexta-feira que meu corpo vai falar pode ir pra vida usa sua lua nova aí começa a traçar seus planos né então a gente entender isso saber o que a gente pode ou não fazer o que é bom ou não vai nos ajudando a viver o ciclo com mais respeito e quando eu respeito as minhas fases do ciclo eu evito muitos sintomas da TPM que vão vir lá na frente porque o que que é a TPM nada mais é do que uma retrospectiva sobre tudo que você fez ao longo desse ciclo pra que você não repita pro ciclo que vai chegar e quando eu tenho consciência do que significa cólica pra mim do que significam as minhas enxaquecas no período pré-menstrual de porque eu fico com inchaço nas pernas ou dor nas mamas e aí uma série de sintomas que a gente vê eu começo a respeitar melhor as minhas fases saber o que eu não devo fazer e quando eu faço sabendo o que eu não devo fazer porque não tinha jeito a hora que chega lá na frente e eu tenho algum desconforto na TPM eu tô consciente do porquê isso tá acontecendo e aí dói menos a consciência traz clareza e por mais que eu tenha sintomas lá na frente eu não fico com raiva de ser mulher eu não fico com raiva da menstruação eu não fico com raiva da cólica eu não crio de novo uma resistência com todo esse sistema que conversa tanto com a gente que vem pra ajudar a gente porque eu sei do que se trata hoje eu posso dizer pra vocês que no mundo todo 95% das mulheres que menstruam tem queixas sobre menstruação e eu posso garantir que se esses 95% estivessem aptas a olhar porque eu tô falando no mundo todo nós teríamos uma queda muito brusca de problemas menstruais porque à medida que a gente entende a gente lida a gente aceita isso fica mais ameno mais leve respeitamos e o corpo precisa chamar muito menos a nossa atenção pras coisas que são óbvias e que fazem parte do que? do nosso autocuidado né? quem não consegue fazer workshop como pode fazer o diário do ciclo eu sempre dou as coordenadas iniciais nas aulas grátis tá? eu sempre ofereço aulas gratuitas então já fica aqui um aviso tá? em dezembro eu vou oferecer pra vocês uma websérie e eu vou falar um pouco sobre isso tá? e aí você vai ter ali o start e quando você puder você vem pro workshop pra eu poder te orientar te ajudar quando tiverem as suas dúvidas tá? se não você pode começar pela mandala lunar e ver como é que você segue aí com a mandala lunar tá? você tem essas opções é... quando eu passo as coordenadas a maioria das mulheres começam a fazer mas chega uma hora lá na frente começam a ter dúvidas você não precisa fazer um workshop você pode encontrar alguém que seja especialista em percepção da fertilidade eu acho que inclusive existem muitos instagrams aqui e de repente essa pessoa pode te dar uma consulta individual que é uma coisa que eu não trabalho eu não faço consulta individual é... e orientar você sempre que você precisar que você tiver dúvidas então de fato não precisa vir pro workshop você pode aproveitar minhas aulas grátis pegar algumas coordenadas e ter alguma mentora aí de percepção da fertilidade se o teu objetivo não é se desenvolver na metodologia da ginecologia emocional tá? é... bom, mulheres eu também tô falando tudo isso porque esse mês de novembro é o mês do autocuidado aqui na ginecologia emocional e quando eu falo autocuidado eu tô falando especialmente desse olhar pro nosso corpo pro nosso ciclo isso é autocuidado né? é priorizar as suas necessidades que tão falando sobre a sua psique as suas emoções os seus comportamentos a sua nutrição alimentar a sua nutrição emocional né? e tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que você não precisa mais né? autocuidado aqui é muito além de um skin care né? de uma hidratação no cabelo ou de uma dieta que eu possa emagrecer tudo isso é válido mas aqui nesse mês de novembro eu vou falar muito desses recursos que realmente nos colocam em contato com com nós mesmas é... nos observando como prioridade né? às vezes a gente acha que o autocuidado é só eu fazer alguma coisa que eu gosto isso é importante mas o que você tá fazendo pra cuidar de você de verdade né? como tá a sua atividade física o seu entrosamento com o seu corpo como é que tá a sua aceitação com o seu corpo no geral com você como tá é... o seu desenvolvimento aí emocional como é que você tem cuidado daquelas dores opa que vem ressoando peraí eu às vezes venho aqui empolgo eu fico falando demais minha garganta fica igual o deserto do Saara e eu não percebo só percebo a hora que encrenca tudo né? eu fico concentrada falando manda o açaí pra dentro é açaí açaí com banana pra Paulinha que perguntou então gente autocuidado é tudo aquilo que nutre o corpo a alma e a mente tem meditado meditar é autocuidado como você tem se alimentado cuidar da sua alimentação é autocuidado você tá respeitando suas fases do ciclo autoconhecimento cíclico é autocuidado você já saiu dos absorventes descartáveis porque parar de usá-los é autocuidado desacelerar durante a ovulação quando você sente dor na ovulação é autocuidado ficar quietinha durante o seu período pré-menstrual na medida do possível é autocuidado e é desse autocuidado que a gente vai conversar bastante nesse mês de novembro aqui na ginecologia emocional e amanhã eu vou trazer a Alexandra que é uma coach de saúde feminina ela é angolana é uma ex-aluna minha do workshop fez acho que há dois anos atrás o curso e ela faz um trabalho lindo que envolve o detox feminino tudo aquilo que a gente precisa olhar no corpo na alimentação e na mente então amanhã eu vou estar aqui com ela pra gente bater esse papinho e espero vocês nesse mesmo horário às 13 horas horário de Brasília 17 em Portugal e na África também né a Alexandra tá na África tá na Angola e tem muitas mulheres que eu sei que acompanham da Angola e de Moçambique né então espero todas vocês amanhã pra quem tá aqui no Brasil um ótimo feriado tá eu sei que em Portugal foi ontem se não me engano né mas eu sei que na Angola é hoje também feriado então um ótimo feriado pra quem hoje é feriado e espero todas vocês amanhã combinado beijo no coração estamos juntas tchau 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 tchau